Para-para-para, perê-berê-berê Meu Alex Ferrari fazendo para-berê Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara Barabara, barabara Só você vai, barabara, barabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê